E aí, seus quase soldados da PM do Estado do Paraná, beleza? Tô passando aqui nesse vídeo bem curtinho, só pra avisá-los que hoje, às 22h30, nós teremos uma aula de revisão sobre Sociedade do Açúcar em nosso canal no YouTube, tá bom? Então, vocês podem acessar o nosso canal pelo link que está aqui na minha bio. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever em nosso canal pra que você seja avisado quando nós começarmos a nossa live. E eu espero todos vocês hoje, então, às 22h30. A live vai durar mais ou menos 40 minutinhos, ou seja, o tempo de uma aula, pra gente conseguir começar todo um trabalho até o dia 12 de junho pra essa prova. Beleza? Até mais!